Música É o Ipa Folia do Ipanema Clube, o gigantão dos campos elíseos. Música Genivaldo Gomes, presidente do Ipanema Clube. Genivaldo, eu fiquei até receosa a hora que eu cheguei, eu nunca vi tanta gente na minha vida. É o carnaval do Ipanema Clube. Rod Hanna vira samba, é o carnaval sensação de Ribeirão. Gente, mas o povo está animadíssimo e o Rod Hanna está uma beleza. É verdade, o Rod Hanna é fantástico e o Ipanema Clube está de parabéns com essa atração. Então é esse o seu carnaval, infantil não tem nada. Infantil nós temos dois matinês, domingo e terça-feira, com a banda Marquinho Banda Show aqui no Salão Social. E na piscina, domingo e terça-feira, nós temos o DJ das 10 às 3 da tarde e temos também a vira samba das 3 às 7. Música O padrinho de casamento, o Décio Pascualinho. Ele te mandou um grande abraço e disse que você faz muito sucesso. Obrigado, o Décio e a Neide foram meu padrinho de casamento. A Márcia trabalhou na Dimetal, 10, 12 anos lá com ele. A Márcia é sua esposa. A Márcia é minha esposa, entendeu? E eu sou casada há 30 anos. Então ele já é meu padrinho de casamento há 30 anos. Música Ademozar, você está sempre aqui acompanhando o Genivaldo. É isso que é a diretoria. Eu sempre vejo que a diretoria é presidente, é vice, é o pessoal todo aqui. É uma união, né? Deusa, com certeza. Isso é uma família. Não tem coisa que paga isso. O clube Ipanema é a minha. Não posso falar que é a minha segunda casa, porque é a minha casa, porque a minha família está aqui dentro. Música Música